Gente, olha que coisa maravilhosa. Gente, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem. É a coisa mais linda. Gente, daqui dá pra ver muito melhor do que da câmera, mas é isso, ó. Gente, ó, eu tô amando, ó. Depois o negócio de bola é o salto. Quer ver, ó. Vou dar aqui esse buraquinho pra vocês verem. É um sol. Ele tá lindo, meu Deus! Ainda bem com os ar, sequei meu cabelo. Toy de All Star. Gente, agora... Nossa, o sol tá indo embora. Tá vendo que ele tá atrás? Ele tava mais no meio agora. Gente, ó, vou mostrar pra vocês. O sol, ó. Ele tá indo. Ele tá indo embora. Vamos ver, gente, só eu vou mostrar o sol pra vocês e... Tchau, tchau, tchau. Obrigado.